Agora vamos abrir a janela do TVC aqui e dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, Campo Grande, onde está ela, a jornalista Glória Maria. E hoje, pelo look, né, a gente sempre tá aqui na aposta do look dela, tá frio, tá calor, mas parece que tá um clima agradável. Bom dia, Glória, tudo bem? Bom dia, Israel, tudo bem? E sim, hoje não tá nem muito frio, nem muito quente, tá ali meio termo, coloquei só um casaquinho pra não passar frio, porque eu escuto minha mãe e ela fala, leva um casaco, então assim, só pra não deixar a mãe preocupada. Tá certo, mas infelizmente, né, Glória, o tema, o destaque hoje aí em Campo Grande não é tão agradável, né, são três casos de monkeypox, é isso mesmo, foram confirmados? Isso, Israel, eu sempre tô aqui no TVC, né, atualizando os casos da monkeypox, e nesta semana, o Mato Grosso do Sul confirmou três novos casos da monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, e nessa segunda-feira, saiu, né, o boletim epidemiológico, agora o Estado chega a 19 pacientes infectados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, acesso. O boletim epidemiológico mostra também que um caso foi confirmado em Campo Grande e dois em Dourados, sendo os três homens. Até o momento, Campo Grande, né, a capital, é um município com o maior número de casos, 12 ao todo. Na sequência, aparecem a cidade de Dourados, com quatro casos, Itaquiraí, Aparecida do Tabuado e Costa Rica. O Mato Grosso do Sul investiga ainda outros 55 casos, né, de pessoas que moram nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas também tem dois, Itaporã, Deodápolis, Aquidauana, Paranaíba, Jardim e Fátima do Sul. Então, conforme forem sendo publicados os boletins epidemiológicos, eu volto aqui com vocês e vou atualizando a situação. Tá certo, Glória, muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direta da capital. Ótima tarde de trabalho para você e todos os nossos colegas aí da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel, para vocês aí também. Obrigada, Israel, para vocês aí também.